O trabalho como vendedor ambulante começa às 5 da manhã e só termina às 7 da noite. É assim que Odair tenta fugir das lembranças que tem da mulher. Leidiane Teixeira, de 28 anos, que morreu há duas semanas depois de cair de um ônibus do Eixo Anhanguera. Ficou sem rumo, mas assim, eu tenho que seguir o foco, né? Eu tinha um... nós tínhamos um foco, eu e ela, né? Pra crescer na vida. Eu tenho que continuar, né? Só eu, né? Mas a gente vai correr atrás pra tentar conquistar o que a gente tinha planejado na vida. Ele conta que conheceu Leidiane no Terminal Praçá. O relacionamento dos dois durou 3 anos. Tava triste um dia, passando lá triste, aí eu andava, eu vendia andando, não era parado. Aí ela falou, o que foi, moça? Você tá triste? Acontece uns problemas na minha vida, meu casamento já vai de mal a pior, já tá tudo acabado e tal. Aí eu fui conhecendo, conversando com ela, conhecendo, pedi os hábitos dela, não me deu. Aí depois ela passou o Facebook e a gente foi conversando. Leidiane tinha dois filhos e Odair outros dois, que moravam com eles. Era ela quem cuidava das crianças e do pai dele, que também morava na mesma casa. Ele era uma mãezona, cara. Cuidava de mim, meu pai mora com a gente também, ela cuidava do meu pai, que meu pai tá idoso também. Eu tava até ajudando ele pra ele aposentar. Ela que cuidava da casa, cuidava dos meninos muito bem mesmo, acordava os meninos cedo pra ir pro colégio, conversava mais cedo, né? 4h40, sal de casa, chega aqui 5h, 5h e pouquinho. E ela que tomava de conta de tudo. No dia 17 de agosto, a Leidiane ligou pro Odair, dizendo que tava saindo de casa na Vila Moraes e que vinha aqui pro terminal Praça da Bíblia pra trazer o almoço dele. Esse trajeto, geralmente, demorava ali 20 minutos de eixo a Ianguera. Mas o tempo foi passando ali, 20, 30, 40 minutos e nada da Leidiane aparecia. De repente, o Odair, que tava aqui atendendo os clientes, recebeu uma ligação. Era uma pessoa desesperada, dizendo que a Leidiane tinha sofrido um acidente. Ele ficou tão assustado que deixou tudo isso aqui pra trás, ó, nem pensou em recolher os produtos que ele vende. Saiu correndo, foi até a lateral do terminal, pegou um mototaxista e foi até a estação do Palmito pra entender o que realmente tinha acontecido. Fiquei preocupada, ela chegava, já ia acordar, já ia, era pra chegar aqui mais ou menos um e meio, já ia dar duas horas, ela não chegava. De repente, eu recebi uma ligação. Perguntou quem era, eu falei quem era, eu quero saber quem é. É porque assim, se eu parei da Leidiane, eu falei, eu sou o esposo dela. Aí eu falei, calma, aconteceu um acidente com ela aqui perto do Palmito, você pode vir aqui? Eu peguei e fui lá. Leidiane passou um dia no hospital e morreu. Não recebi a notícia, né, que ela tava muito mal mesmo, tava na UTI, né, e os médicos não soltavam o boletim médico, né, porque tava, né, acudindo ela lá. E foi um dia de angústia, esse dia que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque é muito difícil. O Dair diz que para levar o corpo de Leidiane para o interior do Maranhão, contou com a ajuda da população e de ninguém mais. A Metrobus nunca o procurou, seja por ligação ou através de um representante. Com a ajuda da população, né, porque eles que ajudaram com o PIX, né, a gente fez vaquinha também entre a família, cada um deu 100, 200, 50, 10. E assim que foi, assim que a gente conseguiu. Ele nunca ligou pra mim, nunca ligou, não mandou um psicólogo, não mandou nada pra mim, nem pros meus filhos. Esse vídeo, divulgado pela Polícia Civil, mostra a Leidiane em pé, perto da porta do ônibus. De repente, a porta abre e, sem ter onde se apoiar, ela cai. O descaso dói, mas o que dói mais é não ter a companheira e a certeza de que ela não vai mais voltar. Perdi minha mão e meus pés, porque ela me ajudava em tudo, em tudo. Quando precisava dela vir pra cá, pra trabalhar comigo, ela vinha também. E a gente era muito unido, já era uma pessoa muito importante na minha vida, isso nunca mais vou esquecer.